E aí, vidinhas e dois, bem-vindos a uma vida voando, o canal mais eclético que existe hoje, é dia de vídeo no canal. Enan, Enan, me dá a mão, por favor. E nem vem com essa história de Covid, hein? Porque eu vou mostrar pra vocês que existem maneiras e maneiras de você auxiliar uma dama. Vamos lá? Quando você for dar a mão pra uma dama, a mão é firme, nada de mão mole, mão alface, porque ela pode perder o equilíbrio e cair. Então, a mão é firme, pulso firme. Outra forma de você auxiliar uma pessoa a descer, a transpor algum obstáculo, é segurando no cotovelo da pessoa. Isso dá apoio. E aí, gostaram? Viu só quantas maneiras você pode auxiliar uma dama? E qual vai ser o próximo vídeo? Maneiras e maneiras da gente se sentar. Beijo enorme, ó! Se inscreve, curte, comenta e compartilha. Toda semana a gente tem um encontro aqui no canal. Tchau!